E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês aí? Mais um novo vídeo no canal que eu gostei aí, hein? Tô fazendo um vídeo de UFC 3 no UFC que tem uns 2 anos pelo menos, fazendo um jogo muito bom, véi. Se eu jogar agora pouco, eu vou criar um novo personagem, fazer um modo de carreira. Vamos lá então, vou botar o normal, como se é muito bom. Categoria, véi, acho que vou botar o featherweight, não sei, acho que vai dar uma melhor prova muito pesada. Estou jogando quase 300 lb, né? Vou botar o featherweight. Balance, Brawler, Bradbury, acho que vai ser um striker que é uma história que não sou, que é uma parada assim. Ahn, vai ser um striker. Tá bem da hora, véi, a graça tá muito legal, acho que é uma parada assim. Tchau. Tchau, tchau. 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 Mano, não faz sentido velho, botaram uma letra em português pra essa mina, é um perigo, mas depois começam a cantar em inglês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, eu não tenho... Se bem, para a gente nada de espirro. Eu tenho uns ataques mais... negociados. E esse, otário. Ataca um pouquinho também. Ah, eu também. Durma um rosto da mulher. Dois, otário. Deixa eu chutando com a outra perna. Ficou assim, ó. Eu vi, eu vi. Ui, desliga, essa melhor. Se bem, eu puxei muito bem. Pode puxar muito bem. Se bem, eu pusei muito bem. Sai, velho... ...evei... ...Valha! Puxou! . 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 Toma! 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 Vai que espetua! Tirando! Não adoro! Só que não chegue Nossa cara, que macio! Só porque... Eles queriam apagar agora na hora Essa mina é o perigo! Essa mina é o perigo! Ó Essa mina é o perigo! Não é o perigo! É o perigo! Não é o perigo! Essa é o perigo! Essa é o perigo! Essa é a f***! F***! Nossa! Abaixada, você vai ver se não é? Abaixada Abaixada a cabecinha Nossa, que giga aqui A gente voltou daqui Tive de dar uma ligação Oh, oh, é sensível É isso, meu, tô sensível Cara vai pecar que eu não tô Acabei de me rodar no pau Enquanto eu tô morrendo os caras mal, velho Nossa, não dá, não dá 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 Não tem Não tem 3 a 6 Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Agora 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 Pá 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 Puta èmes Pá Não dá Cô Obrigado.